Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre a Kabbalah. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da Kabbalah. A Kabbalah possui vários fundamentos que são essenciais para a compreensão de sua tradição mística. Alguns dos principais fundamentos incluem Sexto, estudo e meditação Limud Utefla E sétimo, o nome inefável Shem em Sof Vamos agora analisar um por um desses fundamentos. Primeiro, Sefirot As Sefirot são as dez emanações ou aspectos da divindade que desempenham um papel central na Kabbalah. Elas representam diferentes aspectos do Eterno e são organizadas em uma estrutura chamada Árvore da Vida. Na sequência nós temos a Árvore da Vida. A Árvore da Vida é um diagrama que representa a estrutura da Sefirot e as relações entre elas. Ela serve como um mapa simbólico do universo e do coração entre o Eterno e o humano. Em terceiro lugar nós temos em Sof. Em Sof é o conceito do Eterno como infinito e ilimitado. Além de qualquer compreensão humana. É a fonte de todas as coisas e está além de qualquer definição ou nome. Na sequência nós temos Sefirot inferiores e superiores. As Sefirot são divididas em três grupos. As Sefirot superiores que representam a esfera espiritual e as Sefirot intermediárias que representam a alma humana e as Sefirot inferiores que representam o mundo físico. Outro fundamento importante na Kabbalah é a reencarnação. A Kabbalah acredita na ideia de reencarnação onde a alma passa por múltiplas vidas para evoluir espiritualmente e se purificar. Sexto fundamento nós temos Estudo e Meditação. O estudo das escrituras e a meditação são práticas fundamentais na Kabbalah para alcançar a compreensão e a iluminação espiritual. Sétimo fundamento nós temos o nome Inefável. A Kabbalah considera o nome Inefável de Deus representado pelo tetragrama Yod-He-Vav-He como sagrado e carregado de poder espiritual. Esses são alguns dos fundamentos essenciais da Kabbalah. Mas a tradição é vasta e complexa com muitos outros conceitos e ensinamentos intrigados que são estudados e praticados por aqueles que seguem essa tradição mística. Lembrando que eu não sou um professor kabbalístico e que você que está assistindo é um judeu kabbalístico. Você pode acrescentar nos comentários mais informações a respeito da Kabbalah. Que o Eterno lhe abençoe. Toda Rabah Baruch Hashem.